Sabe que nós vai ameaça Multiplico Por vários materiais Quando eu morri, isso não vai ser reais Desde o meu guia E eu sempre vou crer Sabe que eu confio em você Fala aí Seus variados, já sabe Já faz sinalzinho da gangue da maldade Lil Coff trazendo o react Que é reaction, música, canal Variado traz, não quer, mas quer lançar Dois modos de você aparecer Com o react ou lançando Ou lançando ou com o react Canal feito pra fortalecer você sem cobrar nada Só peço que você curta, se inscreve e fortalece Quanto mais gente, mais like, mais longe o canal vai E nosso trabalho Vocês vão mais longe pras pessoas verem como vocês são Lexic foda E trago pra vocês o som do moleque Kamal Mais um som aí Do moleque Kamal Eu já tinha trazido aí o som dele Beat Aí de tonelada Agora eu trago o outro som dele Que ele pediu, cara Ele falou Que os reacts do canal Inspiraram o moleque fazer música O moleque ficar desanimado Aí com as produções E ele falou que o canal aqui Tá fortalecendo E inspirou ele fazer A essa música aí Então o nome da música é Paz em mim Kamal na voz aí Kamal na voz Paz em mim Bora ouvir Happy moments aí Esses são em 3 em 2 em 1 Corrente brilhante Relógio estralando Copo shape E armado Até os dentes Trazendo o rim É consciente Galera É o que eu falo pra vocês Canal feito pra fortalecer De algum modo De alguma maneira Vai ajudar você Com reconhecimento E fortalecimento Let's get it Vai mano Aproveita cada detalhe da vida Porque a vida é muito curta Te amo bro Aproveite esse amor Porque ele é de verdade Amor verdadeiro Não existe verdade Se falar bem Essa pessoa é muito pura Tão pura Que a hora te atura E elas vem em mim A peru da régua Se apetra o jardim Brisa elegante Briga de infinim Novo arrumado Dançando Passinho A vida curta Ninguém espera Sabe que aqui É outra dimensão Vivendo e aprendendo Sabe que nós vai ameaça Multiplico Por vários materiais Quando eu morrer Isso não vai ser reais Deus é o meu guia E eu sempre vou crer Sabe que eu confio em você Aproveite esse amor Porque ele é de verdade Amor verdadeiro Não existe verdade Se for bem Essa pessoa é muito pura Tão pura Que a hora te atura E elas vem em mim Cabelo na régua Se apetra o jardim Brisa elegante Bigode infinim Novo arrumado Dançando Passinho Você parou Pra pensar A vida que vai passar Como um velas apagando Como uma boleta voando A vida é curta É esse Pra mim você não é assim Não, não Música pelo celular Faço essa porra bomba E se bombar a culpa não é minha Se bombar a culpa é da de chama Vejo folhas no canto Me faz pensar Naquilo que Deus fiz sonhar Claro que não é ilusão Mas tá bem Não é fácil não Mani, mani, mani Vem se vão Sabe aonde eles estão Eles tão por aí Procurando alguém O próximo refém Pra quem se acha muito Fica se achando ou não A nossa última casa Vai ser no caixão Quem se acha bem Nunca está bem Pra se jogar bem Pra se sentir bem Oh, oh, oh Call mal Mais um Está aí seus variados Kamau Ai, Kamau Ai, moleque brabo Mais um som Paz em mim Canal Kamau Ai, paz em mim Que trabalho Sensacional Sensacional Cara Letra demais Uma letra aí Pra você parar E refletir E pensar Sobre a sua vida Aproveite o momento Aproveite a oportunidade Ame Ame De verdade Não Desista Lute Persista Moleque Demandou demais Nessa letra A letra está demais Gostei também Dos adlibs Na voz aí A subida de notas Também a vibe Suave Tranquila Serena Ai O encaixe Perfeito Do beat Com a voz A letra sensacional Qualidade Do começo Ao fim Moleque Continua Não para Faça igual Moleque Kamau Ai Você tem objetivo Tem sonho Canal variado Aqui é feito Pra fortalecer Você De duas maneiras Com react Ou lançando Tua música Ou lançando Tua música Com react Canal aqui É feito Pra te apoiar E dar reconhecimento Você não desista Persista É de pequeno recurso Mais recheio De grande coração E se menos a mão E dando oportunidade Pra você Fica-se com Deus E até a próxima E até a próxima E até a próxima